E aí, galerinha! Beleza? Seja bem-vindo ao canal Dinossauro Aventureiro! E já aproveitando, se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá uma forcinha, não custa nada! E o episódio de hoje é... Dinossauros Livres! Vocês lembram que o T-Rex-Fantoche invadiu essa fortaleza para salvar os Apatossauros e o T-Rex-Marrom dos Velociraptores? Pois é! Agora eles estão livres! Olha só eles ali! Todos eles já estão libertos! Olha aí o Apatossauro Escravo, saindo da fortaleza dos Velociraptores, contente! Ó! O Apatossauro Azul, olha como ele está contente! Parece que eu estou escutando ele dizer que conseguiu se libertar sozinho! E agora o meu amiguinho Apatossauro Verde também está contente, né, Apatossauro Verde? Está voltando para a floresta! Opa! E ali? O T-Rex-Marrom, que ficou aprisionado por vários episódios, ali na fortaleza dos Velociraptores! É isso aí, T-Rex-Marrom! Agora você também pode voltar para a floresta com seus amigos! Opa! 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 Ai, aqui o T-Rex fantoche, ele está saindo da fortaleza dos Velociraptores, peraí, vejam pessoal, ele está puxando uma corda, nossa, o que será, opa, o que será que ele está trazendo, o que será que ele está arrastando, oh não! O T-Rex fantoche está trazendo os dois Velociraptores da fortaleza como prisioneiros, eles não querem ir, eles estão desesperados, tentando resistir, mas não tem jeito, eles estão amarrados e puxados pelo fantoche, ai, 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 o que será que vai ser desses nossos amiguinhos? Mas peraí, esses Velociraptores não são tão inocentes assim, vocês lembram que eles aprisionaram aqueles apatossauros, que saíram mais no início deste vídeo, e aprisionaram também o T-Rex marrom, Então agora, o T-Rex fantoche vai dar uma lição neles, quem é que vai salvá-los? A floresta precisa perdoar esses dois Velociraptores, senão o T-Rex fantoche vai aprisionar eles para sempre! E não percam o próximo vídeo, vamos descobrir como será que os Velociraptores serão aprisionados! E se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá uma forcinha, e não se esqueça de deixar o seu like para ajudar o canal, isso ajuda a divulgar melhor os vídeos aqui na plataforma do YouTube! Valeu, obrigado e até o próximo vídeo!